Conhecido por ser uma das raças mais conhecidas da América Latina, nosso parceiro de hoje pode não ser dos mais queridinhos aí mundo afora, mas é um cachorro excepcional. Fala família! Luiz Zuclu na área! E no dia de hoje vamos falar sobre o Dogo Argentino, esse cachorro sensacional, conhecido por ser um ótimo caçador e parceiraço do seu dono também. Esse cachorro que é gigante, muito forte, massivo mesmo, forte, todo musculoso, branquelo também, todo mundo adora essa pelagem totalmente branca, cara de mal, desenvolvido pra caça, também é um amor de cachorro, sensacional mesmo. Já tive a oportunidade de poder trabalhar com algum deles e assim, o resultado foi sensacional por todos os aspectos possíveis. O Dogo Argentino que foi criado mais ou menos por volta dos anos 1922 por um argentino que queria um cachorro super versátil e que aguentasse as funções da caça. E não é qualquer tipo de caça, é a caça do javali selvagem, um animal muito perigoso, que também pode ser muito agressivo e machucar seriamente os cães. E por isso que desenvolveram um cachorro que era muito musculoso, muito massivo, com uma mordida especial que eu vou falar lá no final do vídeo. Então fiquem ligados pra vocês aprenderem tudo sobre essa raça. E já aproveitando, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto e claro, me acompanhar pelas redes sociais, tudo que você colocar Luizuclo, vai lá no Google, faz uma experiência, vai lá no Google, se coloca Luizuclo, vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais e aí vocês já podem me acompanhar por todas elas também. Tem sempre conteúdo extra em cada uma de um cliente especial, tá certo? Voltando um pouquinho pra raça, nossos branquelos musculosos, que não são muito queridinhos aí pelo mundo afora, como eu já disse no começo do vídeo, porque eles já chegaram a ser banidos em muitos países, países esses como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. Países que não gostavam de ter ideia de um animal muito forte, muito poderoso na mão das pessoas que pudessem fazer coisas ruins. Falando um pouco mais sobre a história do Dogo Argentino, essa raça também foi desenvolvida através do cruzamento de muitas outras raças, mas muitas mesmo. E quando a gente fala de uma árvore genealógica, arvore genealógica, muito grande, a gente tá falando do Dogo Argentino, que vai ter dentro dela, desde o Boxer até mesmo o Irish Wolf Round, que eu já falei aqui no vídeo, não como por dentro da raça, mas já citei esse cachorro algumas vezes, que ele é conhecido por ser um dos maiores cachorros que tem por aí. O cachorro com toda a aparência de ser meio aqui um vira-lata gigante, né? E vai ter também o Grand Danny, vai ter, já falei o Boxer, vai ter o Bulldog inglês, o Bulldog francês, o Terrier americano, e outras raças também, muita raça aí nesse meio. Até formar o que a gente conhece hoje por Dogo Argentino, um cachorro muito top pra caça. E uma das características mais importantes que esse cachorro desenvolveu, pra ser tão eficiente na hora da caça, estão relacionados ao tamanho da sua cabeça, que é gigantesca, o seu pescoço também, que é muito musculoso, pra poder defender tanto a parte da garganta, a traqueia ali, como as veias e artérias também, então ele tem uma tala de pescoço gigante, gigante. E não é à toa, que exatamente pra poder proteger ele na hora da caçada, né? Pra não tomar a mordida de um javali ali, e já arrancar a metade da garganta, que podia acontecer com outras raças por aí, né? Outro ponto também muito importante é a sua cauda, num formato bem fininho, e com uma curva também bem proeminente, pra ajudar ele tanto na hora da cadência, na hora de se movimentar, conseguir se movimentar com mais agilidade também, e conseguir caçar com muito mais eficiência, tá? Então esse é um ponto muito chave. E claro, seu aspecto inteiro branco, pelagem curta e pelos brancos, pra serem fáceis de serem colocalizados na hora do vamos ver, né? Na hora que ele tá caçando ali, pra ele poder chegar na caça, e os caçadores poderem ver também aquilo acontecendo. E a sua mordida, que eu já citei aqui anteriormente, e que vocês vão perceber que é uma coisa muito específica da raça. Muitos cães por aí vão ter o formato em V da mordida, né? Aquela boca em formato em V, ou U, tanto faz, que ela é meio pontudinha, né? A grande mordida dos cães tem esse tipo, esse formato de cabeça. Já o dobro argentino não. Ele tem o formato de mordida praticamente quadrada. A linha entre os seis dentes que tem entre o canino, de um lado do canino até o outro, fica praticamente em 90 graus com a boca. Ou seja, ele tem seis dentes retos, pra pegar a presa e não soltar por jeito nenhum. Então é muito forte, além de ser muito forte, também tem o formato dos dentes especiais, pra hora que pega, não solta de jeito nenhum. Vamos falar um pouco da adaptação desse cachorro em diferentes ambientes, que é uma coisa assim, muito legal também, porque não tem problema em se adaptar. É um cachorro que chegou, tá de boa, se tiver. Exercício, disciplina, afeto, muita repetição, muita paciência, muita atitude, pra poder mostrar como vai funcionar essa rotina, e também que você consiga suprir as atividades físicas e mentais desse cachorro da melhor forma possível, né? Então já sabe, é praticamente tudo que eu falo aqui no canal, nos outros vídeos também. Então vai lá assistir o resto, que você vai ter um Dogo argentino muito bem treinado na sua casa, seja ela o que for, um apartamento minúsculo, uma casa gigantesca. Em relação à saúde, esse cachorro, apesar de ser um cão de trabalho dos grandes, não apresentam aquelas doenças tão famosas, tão comuns entre os cães grandes, como displasia, como problemas cardíacos e gastrointestinais. Eles não vão apresentar esse tipo de doença, porém, eles podem ter surdez precoce. Então esse é um ponto meio ruim, é uma herança que eles carregam aí, através de todos esses cruzamentos entre raças que eu já falei, e que fez com que eles pudessem apresentar um quadro de surdez muito mais cedo do que o normal de um cachorro idoso. Já em relação ao Gourmin, vocês já sabem, vocês já estão ligados, quem tem pelo curto, não tem tantos problemas na hora de se acertar em relação banitosa. Claro, só uma penteada de vez em quando para tirar os pelos mortos, o banho frequente, só que secando muito bem, para que você não tenha problema de queda de pelos em excesso, nem dermatites espalhadas pela pele dele, não é mesmo? Não tem segredo. Pelo curto, está fácil. Em relação ao treino, também muito importante, como eu já falei, é um cachorro que precisa de atividades físicas e mentais, ele foi feito para trabalho, foi feito para caçar. Então, só uma brincadeira de bolinha ali no quintal, de vez em quando, não vai suprir. Mas se você tiver muitos exercícios físicos e mentais para ele, muita disciplina, muito exercício, muito afeto como um todo, você vai ter um cachorro equilibrado na sua casa, sem problema nenhum. E eu dando o meu parecer, dos cães que eu já treinei exatamente sobre o Dogo Argentino, sobre essa raça, são cães que se desenvolvem muito bem. Tem um crescimento muito grande, um crescimento cavalar, que eu falo, semana a semana você vê que ele já mudou totalmente o porte dele, e isso também está muito ligado ao seu crescimento mental. Então, tem que começar a treinar esse cachorro desde os primeiros dias de vida, para você não ter problemas aí na sua casa. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para vocês que ficaram até o final desse vídeo, muito obrigado, vocês são foda, vocês são especiais para mim, e para todo mundo que vocês assistem também. E pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, também acionar o sininho de notificações, deixar a sua avaliação se você curtiu, deixa um comentário também, compartilha com seus amigos esse super vídeo, se você gostou, e é claro, me acompanha nas redes sociais. Todas elas, Luiz Zucro, você me encontra, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, e é isso aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho